Sejam todos muito bem-vindos ao canal Denis Fla. É seu amigo Gurgos Negro, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, porque compartilhando, vocês estão ajudando o canal Denis Fla a crescer. O Flamengo vence a equipe do Amazonas por um placar de 1 a 0, válido pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu, mas não venceu. Depois de a gente vencermos a partida, nosso treinador, nosso comandante, o Tite, ouviu vaias e com razão. A nação rubro-negras está certíssima em vaiar não só o Tite, mas também o elenco do Flamengo, por uma atuação, mais uma atuação, muito abaixo. Nosso treinador, nosso comandante, o Tite, nesses últimos jogos ali, não vem mostrando um bom desempenho dentro da equipe do Flamengo. O futebol do Flamengo está muito abaixo e tem que melhorar muito. Fizemos ali um placar de 1 a 0. Tem outro jogo ainda para nós decidirmos a vaga. E ontem fizemos um jogo muito abaixo. Nossos jogadores, eles estavam novamente como quem estavam ali sonolentos na partida. Não teve aquela agressividade ao adversário. No momento em que a equipe do Flamengo ia bater o tiro de meta, a equipe do Amazonas corria atrás ali para o seu campo de defesa. Sendo assim, a equipe do Flamengo podia sair ali tocando a bola de boa, mas só que devido a equipe do Amazonas deixar o campo ali livre para o Flamengo, o time do Flamengo não fazia valer a superioridade numérica. A superioridade numérica dos nossos jogadores ali estar em seu campo de defesa em avançar com mais rapidez, com mais velocidade. Foram aquele toque ali de lado muito lento. Chegadava até sono. A equipe do Flamengo tocara a bola com muita lentidez. E para quebrar essa linha ali que a equipe do Amazonas formou, foi preciso ter um toque de bola rápido. Um tomalar da cá. Foi assim que aconteceu o gol para o Mengão. Uma tabela entre o Bruno Henrique e o Matias Vinhas, que cruzou na cabeça o nosso centroavante, o Pedro. Coloca da bola na casinha da equipe adversária. Eu vejo que o nosso comandante, o nosso treinador, o Tic, que tem que passar a orientação ali para os nossos jogadores, para que o Tic venha a tocar essa bola com mais rapidez, para não ser lento. Já que a equipe do Amazonas estavam se defendendo ali no 4-5-1, nossa equipe tem que trocar a bola com mais rapidez para balançar ali o sistema defensivo da equipe do Amazonas. Mas não foi assim que aconteceu. A equipe do Flamengo tocou a bola com muita lentidez e não conseguiu furar o bloqueio ali da equipe do Amazonas depois que a gente fizemos um gol. Foi uma equipe ali muito lenta. Foi uma equipe que precisa ainda evoluir com o nosso treinador, o nosso comandante, o Tic, e vejo que ele tem que dar oportunidade ali aos nossos garotos da base para a equipe do Flamengo ficar mais veloz, ficar mais versátil. O nosso jogador ali, o Nicolás de la Cruz, ele é um jogador versátil, ele é um jogador agudo, ele traz dinâmica ali para a equipe do Flamengo e está faltando com que outros jogadores ali da equipe do Flamengo venha a ser também muito dinâmico. para quebrar as linhas adversárias. Fizemos ali um placar de 1 a 0, um placar magro, mas estamos aí em uma pequena vantagem sobre a equipe do Amazonas. Boa nação, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para ajudar o canal do Flamengo a crescer. Dito isto, saudações, mundo negra. Tchau. Tchau. Tchau.